Eita coisa boa, ao vivo aqui tem Nordeste Vamos apastar o solpá aí E vamos dançar galera, boa música brasileira Vai chupa cabra, é um homem Nicodemos e a sanfona mais bonita do nosso querido Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim O grande amor não se acaba assim Feito de espumas ao vento Não é coisa de momento, vai pra passageira Quando o dia que dá e passa perto, brincadeira O amor deixa marcas que não dá pra pagar Sei que eu venho e vou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Bebendo, pegando fogo Sem saber direito aonde tem o que fazer Eu encontro a palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você, eu voltava pra mim de novo E uma coisa que fica certo, amor A porta vai dar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você sentar E uma coisa que fica certo, amor A porta vai dar uma festa, amor A porta vai dar uma festa, amor Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim O grande amor não se acaba assim Feito de espumas ao vento Mas não é coisa de momento, vai pra passageira Mania que dá e passa perto, brincadeira O amor deixa marcas que não dá pra pagar Sei que eu venho e estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Bebendo, pegando fogo E sem saber direito aonde tem o que fazer Eu encontro a palavra só pra te dizer Se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo Se eu for quando fica certo, amor A porta vai dar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar É de uma coisa que fica certo, amor A porta vai dar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar É de uma coisa que fica certo, amor Vai, chupa cá Eita coisa boa Puxa o fôlego, vai, sanfone É bom demais E o borradão pra você dançar Saí de casa, namorando a rua Dona da beleza desse meu lugar Volta a natureza, fez o seu encanto Essa terra boa, quer que o chão negar Bandei por fato e não tá na boneca Porque a dança bonita que de noite errou Dança morrona, baila de talas Revejei nas unhas com o meu amor Ai neném, ai neném Eu gosto é do tempero que a morena tem Ai neném, ai neném Eu gosto é do tempero que a morena tem Ai neném, ai neném Eu gosto é do tempero que a morena tem Ai neném, ai neném Eu gosto é do tempero que a morena tem Eu já cantei por tantos lugares Eu tenho miliares, não vai iririr Deixei raiz de ter marataises Conceição na barra do Guarapari Mandei com papo, venta na pudeca Pute cinco ao trago que de novo eu vou Canção porró na praia de Taúdas E mexendo as dunas com o meu aluno Ai, neném, ai, neném Eu gosto de tempero que a morena tem Ai, neném, ai, neném Eu gosto de tempero que a morena tem Ai, neném, ai, neném Eu gosto de tempero que a morena tem Ai, neném, ai, neném Eu gosto de tempero que a morena tem Aqui tem Nordeste, com certeza Com o comando do forro de Frank Aguiar Obrigado, Frank Aqui tem trio, forro de Frank Eu já cantei por tantos lugares Eu venho de Linhares Vou pra iriri Eu cheguei ali, tem Marataises Vocês são da Barra de Guarapari Mandei botar bebê pra mamãe greca Puxo cinco acravos e de noite eu vou Na saforró, na praia de caunas Revesti nas ruas com o meu amor Ai neném, ai neném Eu gosto do tempero, caborena tem E você? Ai neném, ai neném Eu gosto do tempero, caborena tem Ai neném, ai neném Eu gosto do tempero, caborena tem Ai neném, ai neném Eu gosto do tempero, caborena tem Show, papai! Essa música é um patrimônio dos brasileiros. E forró da música boa nordestina do Brasil. Vai! Trio Pós é um ao vivo, aqui tem Nordeste. Eu sou Francisco, nasceu a beleza E a natureza ela concebou Jesus abençoou com sua mão divina Pra não morrer de saudades, vou voltar pra Petrolina Jesus abençoou com sua mão divina Pra não morrer de saudades, vou voltar pra Petrolina Do outro lado do rio tem uma cidade Que na prima mocidade visitava todo dia Atravessava a ponte, ai que alegria Chegava em Jumazeiro, Jumazeiro da Bahia Atravessava a ponte, mas que alegria Chegava em Jumadeiro, Jumadeiro da Bahia Hoje eu me lembro que no tempo de criança Esquisito era carranque O hábito do trem Mas tava vindo quando a ponte levantava E o vapor passava no gostoso vai e vem Petrolina Juazeiro Juazeiro Petrolina Todas duas eu acho uma coisa linda Eu gosto de Juazeiro, mas adoro Petrolina Eu gosto de Juazeiro, eu adoro Petrolina Eu gosto de Juazeiro, eu adoro Petrolina Mas não é É Tio Forrozão, fazendo a festa no Aquipe Nordeste Que programa bom É a cara do Brasil Baixa o pecado Não é assim, Bruno É um homem Na margem do São Francisco nasceu a beleza A natureza ela conservou Jesus abençoou com sua mão divina Pra não morrer de saudade, vou botar pra Petrolina Do outro lado do rio tem uma cidade Que na minha mocidade visitava todo dia Atravessava a ponte, ai que alegria É capi Juazeiro, Juazeiro da Bahia Atravessava a ponte, mas que alegria Chegava em Juazeiro, Juazeiro da Bahia Pois eu me lembro que no tempo de criança Esquisito era carranca E o ápito do trem Atravessava linda Quando a ponte levantava O vapor passava num gostoso vai e vem Petrolina Juazeiro, Juazeiro, Petrolina Toda Juazeiro a chuva coisa linda Eu gosto de Juazeiro, mas adoro Petrolina Eu gosto de Juazeiro, eu adoro Petrolina Eu gosto de Juazeiro, eu adoro Petrolina Eita coisa boa! Eita coisa boa! Eita coisa boa! Eu gosto de Juazeiro, mas adoro Petrolina Continue no clima, continue no clima Tá todo mundo aqui mandando alô Todo mundo curtindo, dançando em casa Sem parar Lisbela É uma música linda, premiada e tudo mais Vamos lá? Arrocha o nó Triumph por Razão! Eu quero a cena do artista do cinema Eu quero a cena onde eu possa brilhar Um brilho intenso desejo Eu quero um beijo Um beijo imenso Onde eu possa me apagar Eu quero a cena do artista do cinema Eu quero a cena onde eu possa brilhar Um brilho intenso desejo Eu quero um beijo Um beijo imenso Onde eu possa me apagar Eu quero ser o matador das cinco estrelas Eu quero ser o do cilindro Maranhão A patativa do norte Eu quero a sorte Eu quero a sorte do chofer e caminhão Tá vida lá Por essa estrada Manda fora e me embora Sem sair do meu lugar Tá vida lá Por essa estrada Manda fora e me embora Sem sair do meu lugar Sem sair do meu lugar Ser o primeiro Ser o rei Eu quero um sonho Por essa tolzela Manda dá uma ilusão Na minha vida tudo vira brincadeira A matina é verdadeira Tome de televisão Eu quero um beijo de cinema americano Fechar os olhos Fechar os olhos Fugir do perigo Matar bandido E prender ladrão A minha vida vai virar novela Eu quero amor Eu quero amor Eu quero amor Eu quero amor de desbela Eu quero mar e o sertão Eu quero amor Eu quero o mar, eu quero o amor de nivela Eu quero o mar e o sertão Forrozeios, curtam sempre as terça-feiras Aqui tem Nordeste com nosso amigo Frank Aguiar Tamo juntos Nós e você de casa, todas as terça-feiras ao vivo Com a busca boa brasileira, um forró lindo e maravilhoso Eu quero a cena do artista de cinema Eu quero a cena onde eu possa brilhar Com o brilho intenso, um desejo, eu quero um beijo Um beijo imenso onde eu possa me apagar Eu quero a cena do artista de cinema Eu quero a cena onde eu possa brilhar Com o brilho intenso, um desejo, eu quero um beijo Um beijo imenso onde eu possa me apagar Eu quero ser o mata, todas as cinco estrelas Eu quero ser o doce lindo Maranhão A patativa do norte Eu quero a sorte Eu quero a sorte do chão, pé e caminhão Pra me tomar Por essa estrada Manda fora e me embora Sem sair do meu lugar Pra me tomar Por essa estrada Manda fora e me embora Sem sair do meu lugar Ser o primeiro, ser o rei Quero sonho Moça dozela, mulher da bailarina Na minha vida tudo vira brincadeira Marinha é verdadeira, domingo em televisão Eu quero um beijo de cinema americano Deixar os olhos, fugir do perigo Matar bandido, empreender ladrão A minha vida vai virar novela Eu quero amor Eu quero amar Eu quero o amor de misperla Eu quero o mar e o sertão Eu quero o amor Eu quero amar Eu quero o amor de misperla Eu quero o mar e o sertão Obrigado, triunfo, rosão Nós que agradecemos, meu amigo Frank Aguiar Se amor de mis Muito obrigado Agradecer esses músicos maravilhosos Aqui que nos acompanharam Obrigado, Frank Fica no ritmo, fica nesse ritmo Agora eu vou pedir pro meu sanfoneiro, Dalton Que eu agradeço nesse ritmo E eu agradeço nesse ritmo agora Todo mundo cantando junto Eu vou fazer a primeira frase Pra gente agradecer com essa música Vai Obrigado, Brasil Obrigado a todas as votações Azulinho, seu muniz, tio forrozão E você que tá em casa A música é assim, ó Eu agradeço, eu agradeço 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 Obrigado, gente Até a próxima vez E se Deus quiser Saiu a nossa senhora E se Deus quiser